Eu posso crescer, eu posso crescer. Quantas vezes você bota a mão na cabeça de um doente e você mesmo é um ser enfermo e o doente é curado. Quantas vezes de longe você sente que você tem alguém que você ama passando por uma dificuldade e você chega lá na hora. Ah, tem muito mais dentro de mim para se expandir, para se expandir com naturalidade. E tem mais, eu vou viver para ver os chipados pedirem ajuda a mim. O cara vai dizer, Caio, eu botei o modelo X-X.2026 do Elon Musk, mas eu estou com uma depressão horrorosa que eles não conseguiram curar. Me deu, foi uma síndrome do pânico. Apesar de toda a descarga de hormônios de estímulo, você só vai ficar viciado. Você só vai ter metanfetamina ou outros hormônios, endorfinas, hormônios de estímulo aqui. Mas é vício. Não é a tua natureza vencendo a angústia, não é a tua natureza vencendo a depressão, não é a tua natureza e a tua mente vencendo o medo. Não, não é. Já é você hibridizado, sem vencer nada, viciado numa descarga que detecta quando é que você começou a fazer leituras de baixa, de depressividade, aí te dá uma carga. É só uma maneira de ter vícios legalizados e de estímulos tecnologizados. E Deus me livre, meu mano. Desculpa. Com todo o teu chip, Elon Musk, e com tudo que você creia, eu continuo a ser mais eu em Cristo Jesus. Você vai à lua, cara. Eu irei para além de todas as estrelas e para além de todos os mundos e universos. e dizia, ó, sem um implante dentro de mim, a não ser, sabe o quê? O implante do amor de Cristo na minha consciência como fé. A ressurreição me catapulta para os lugares celestiais em Cristo Jesus, meu querido Elon Musk. Mas você está falando de coisas materiais e carnais. Eu estou falando de coisas espirituais. que são inalcançáveis por qualquer tecnologia humana. Agora, o interessante, até monges no Tibete, pelo exercício cotidiano da mente desde a infância, já estão lá na frente do Elon Musk em relação ao que ele vai tentar fazer com o implante de chip na mente humana. Até os monges tibetanos provam que isso não é necessidade. Não é necessidade. E uma quantidade enorme de místicos cristãos que pularam para o andar de cima. E eu falo do meu próprio paizinho, que tinha uma intimidade com o andar de cima, que é difícil de escrever. E é nessa direção que eu estou caminhando, meu amigo, em nome de Jesus.